começar sempre pelo seu propósito, pelo Ikigai, pelo seu porquê. Qual é o seu motivo pela ação que você está iniciando esse projeto? Se você não tiver clareza disso, é muito difícil ele ser sustentável. Então, a minha ideia é sempre começar pelo Ikigai. Para quem acompanhou lá a aula de quinta-feira, entendeu muito bem, são as quatro grandes esferas onde envolvem o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e como você pode ser remunerado por isso. Então, uma vez que você fizer esse exercício, encontrar a interseção desses quatro pontos, você tem o norte, a direção. Então, sempre comece pelo porquê, sempre comece pelo seu Ikigai. Uma vez que você tenha mais clareza, você vai começar a analisar qual é a dor de um grupo específico que você quer resolver. Porque qualquer negócio, qualquer empreendimento, a definição de empreender de empreender é resolver um problema existente no mundo de maneira que possa gerar valor para outros e sustentabilidade para você. Então, você precisa entender a dor que você quer resolver. Não crie um projeto, um produto a partir da sua ideia incrível. Porque quando você senta na mesa de bar, toma três cervejas com os amigos, vão sair dezenas de ideias incríveis. Mas isso não quer dizer que vai se tornar um negócio. Então, você precisa sempre partir da necessidade de mercado. E esse é o maior pulo do gato. 80% do sucesso de negócio passa por esse processo de você identificar uma dor existente e criar modelos, começando sempre pelo MVP, que é o Minimum Viable Product, que é o mínimo necessário para você validar aquela sua premissa de dor, de solução para resolver a dor. Então, sempre parta da dor de um problema real de um grupo de pessoas. E para você identificar esse problema real, você precisa entender quem você quer ajudar. Então, essa definição, todo mundo fala, né? Defina o nicho, o nicho, o nicho. É muito importante mesmo, porque você, quanto mais específico você for na dor, mais fácil é você criar a solução. Porque dores muito amplas, dores muito genéricas, é difícil a pessoa se conectar. Então, por isso que você precisa ter bastante clareza da dor do seu avatar, da sua persona, do seu grupo, né? Então, você precisa estudá-lo, você precisa conhecê-lo muito bem. Então, a primeira coisa, você vai identificar esse grupo, vai começar a estudar de forma bem detalhada quais são as informações demográficas desse grupo. E esse grupo é legal, você sempre tentar representá-lo por uma persona, por um avatar, por uma pessoa. E essa pessoa vai representar ali aquele grupo. E às vezes a gente fica assim, ah, não, mas eu falo com pessoas de 25 a 40. E não tem como eu falar com uma persona só. Tente ver qual é a pessoa que vai representar ainda melhor esse grupo. Porque mesmo que você fale com pessoas de 25 a 40, se você pegar 80% das pessoas que você atinge com o seu projeto, ou pensa em atingir, elas ficarem em qual faixa? Então, dê uma idade, vai ser 33? É 33 anos, então, essa pessoa. E aí você vai definir o nome, vai realmente entrar no detalhe da descrição, como se fosse uma pessoa do outro lado. Então, você vai falar todos os aspectos demográficos, você vai analisar os aspectos psicológicos dessa pessoa, quais são os sonhos dessa pessoa, as frustrações, os desejos, os problemas, o dia a dia dela, o que ela ouve, o que ela vê, como que ela se comporta em relação aos desafios que estão na frente dela, qual o papel dela na jornada de consumidor. Ela é usuária, ela é compradora. Essa pessoa hoje, o que ela vem buscando já de solução? Ela está consciente sobre os problemas que ela tem na vida, ou ela nem sabe ainda que tem aquele problema ou que tem uma solução. Então, você tem que fazer aí uma jornada, eu não vou entrar em todo o detalhe aqui, mas vai ter que fazer uma jornada muito grande para analisar essa persona aí, para começar a identificar a dor mais forte e que tipo de transformação você vai gerar para a vida dela. Então, isso tudo que eu estou falando é para qualquer negócio. Ainda não estou entrando na especificidade do online, mas é a mesma lógica. Então, a partir do momento que você identifique essa pessoa no estado A e com o seu serviço, com os seus produtos, com o seu projeto, que vai ser uma espécie de caixa de transformação, essa pessoa vai entrar no estado A e vai sair no estado B. E esse delta do estado A para o estado B é a transformação da sua atividade, do seu produto, do seu serviço. Então, uma vez que você identifique bem a persona e consiga tangibilizar essa transformação, você precisa aí entender qual é o modelo de negócio que você vai envelopar essa transformação. Então, o modelo que eu gosto muito de utilizar é o Canvas. Talvez vocês tenham já ouvido falar, tem um livro que explica bem no detalhe, que é o Business Canvas Generation Model. Business Model Generation Canvas. E tem muito vídeo aí no YouTube, se você botar, vai aparecer vários explicativos e tutoriais como preencher, mas basicamente são várias. Numa página, você consegue definir o seu modelo de negócio. E é uma ferramenta que todas as startups hoje em dia utilizam. As grandes empresas estão começando a utilizar também, substituindo aquele plano de negócio de 70 páginas, que uma vez que você termina o plano, ele já está defasado. Então, esse tipo de ferramenta que a gente aprende na faculdade de marketing, para fazer o trabalho final, analisando uma empresa e tal, isso não funciona mais. Hoje em dia, você precisa ter um modelo bem simples, que em uma página você consiga descrever o modelo de negócio e que rapidamente você consiga atualizá-lo em função das validações que você vai fazendo no mercado. Então, esse modelo de negócio começa sempre com a proposta de valor. Então, essa transformação, ela precisa estar muito clara para que você consiga envelopá-la e comunicá-la com uma proposta de valor diferenciada. Porque se você conseguir definir essa proposta de valor e tiver clareza para quem é essa proposta de valor, que é a segunda parte lá desse Canvas, a proposta de valor para o seu público-alvo, você tem 80% de chances de realmente estar indo em uma direção boa. É a parte mais complexa, é a parte que exige mais trabalho no início, porque senão é muito fácil você cair na mesmice de vários outros projetos, de várias outras pessoas, de várias outras empresas, porque tem muita gente que iniciou antes que você, tem mais experiência, tem mais dinheiro, tem mais tempo de casa. Então, como é que você vai se diferenciar? Você precisa encontrar um ângulo único. Então, por isso que a galera fala muito de encontrar um nicho, porque é muito mais fácil você se diferenciar com um nicho bem específico do que com um nicho muito grande.